E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Canônico e hoje eu tô dizendo pra vocês aqui o Black Mytho Kong Tô jogando a versão da demo dele aqui, tá? Então já sabe a regrinha, já senta o dedo no like, se inscreve, se inscreve no canal e vem comigo Galera, pra quem quer saber como tá rodando, tô jogando no PS5, né? A demo tá disponível aqui agora pra gente poder jogar E bora lá ver como é que tá, cara! E eu tô curioso, eu não comprei ele ainda Pra quem não comprou e quer jogar pra ver como é que tá, dá pra vocês baixarem a demo aí no PS5, beleza galera? Aproveita aí, vocês conseguem testar e já vê se vale a pena ou não Eu coloquei no modo desempenho, tá? Eita, o gigante tá chegando Eita, o gigante tá chegando Tchau, tchau. 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 Tchau, Pikachu. Tchau. 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 Hoje em dia, quem não morrerá. Oh, meu irmão. O meu irmão está fechando. Você está fechando o meu irmão. Coração Daíso Coração Coração Deixe-me Coração Coração Tchau! O combate ficou bem da hora. O combate ficou bem da hora. Eita Lois Esmeralda O pessoal, não é como você dizia! Você temりado com luz do側 Eu vou te ensinar para você voar para oкеo Ei, ei, ei! Ah, não é isso? 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 O que é isso? Sim. Ele é um grande grande juiz, quando fazia uma alma deve ter отличiado. Só que ela morreu Jesus e o respiro. Mas milha não se sobreviveram em um Oxford. Eram muito baseado para melhorar uma elite. Eram reencontra muito e igual a nascimento. O que é isso? Mas vocês devem ter sido o Senhor. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Aquele, então, era o Kong do Sol, né? Vamos pular essa parte aqui e vamos embora. Deixando o lar. Ainda ganhei a conquista, viu, galera? Pra quem quiser testar a demo aí, são duas horas pra poder jogar o jogo, tá? Vale a pena aí quem quiser testar. Tô testando aqui pra vocês verem como é que tá rodando. E, assim, aquele burrão, né, de... Aqueles efeitos que eles colocam pra amenizar um pouco, né? Eu conheço como Fidelity, né? Não sei se aqui eles usam Fidelity ou seria DLSS mesmo. Tá uma manga? Tô testando aqui. Derrotado. Derrotado. Esse aqui é o modo balanceado. Deixa eu trocar então. Eu vi um negócio aqui que já me deixou. Desfoque de movimento. Detesto aqui, cara. De até desligar a exibição. Desligado. Modo qualidade agora, hein, galera. Eu acredito que os três caem mesmo. Tá legal o combate aqui. É, o gráfico tá bem... Bem reduzido. Vamos deixar no... Vou colocar aqui, galera. De água em inglês. Só pra gente ver como é que fica. Vou colocar o modo desempenho aqui, ó. É, eu prefiro desempenho, né? Eu gosto de um modo mais liso. De nada. Vamos. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Ah, uh, 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 uh. Vamos ver com o bolzinho. O que você tem aqui? A gente virou incenso Boa sorte para você! O que você tem aqui? Você consegue ver que a ambientação está bonita O problema é o movimento Você consegue ver E tem esses efeitos Pode incomodar algumas pessoas Assim Onde está? Onde está? Onde está? Mas o espelho imobilizado ainda funciona como um charme. Desde que você saiba de Mount Huaguo, não vai sugerir te ensinar um trecho simples. Agora, vamos lá. Dê-me sua mão. O dia é simples como não pode manter o mesmo lugar. O barco vai se esforçar em alguns momentos curtos. Mas é bom para os cabelos como este. De qualquer forma, considera-se uma espelha em seu braço. Não! Os águas de hoje não têm nada de manas. Não, não. Dê-me uma leitura com seu novo espelho. Que boa! Beleza. Agora é uma experiência ali. Ok, para você ver os talentos aqui. Interessante. O joguinho está maneiro. Galera, então para quem quiser testar aí, a demo está de graça. Vale a pena baixar para vocês conferirem. O mestre disse algo. Vale a pena baixar para conferir vocês mesmo. Eu estou gostando. O combate está legal. A arte da gameplay em si está muito boa. Só me incomodou um pouco com esse efeito visual. Um pouco chatinho. Mas assim, se você jogar, eu acho que você acostuma com o tempo. Assim, de começo para mim está me incomodando um pouco. Vai. Aí vai de pessoa para pessoa. Tem gente que eu não ligo. Tem gente que vai de boa. E eu fico um pouco incomodado. Esse efeito é muito chato. Mas a gameplay, som, o resto está muito bom, galera. Pelo que o decine do começo foi muito bem feito. O cara está falando de parabéns mesmo. Com certeza a versão do PC é 100 vezes melhor que essa aqui. Do console. Mas mesmo assim, só dos caras terem disponibilizado a demo para a gente estar jogando e testar. Isso é bacana. Porque não é todas as empresas que deixam a gente jogar a demo, né? Só consegue testar o jogo comprando. Eles disponibilizaram. Então, é bacana. Para quem quer jogar um pouco, vir. Como é que é antes de comprar aí. Lembrando, né, galera. Isso aqui é a demo de duas horas do jogo mesmo, né? Tipo assim, isso aqui é um jogo. Se você jogar por duas horas, já é a campanha normal. Aquilo ali é o começo do jogo. Isso aqui é o começo. Não é aquela demo de você joga uma Fort Town. Isso aqui é um jogo mesmo. Bora lá. Está bonito, hein? Caramba, visualmente está bonito. Posso bater nisso aqui? Isso aqui é o meditar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Galera que foi bem animada aqui. Tem detalhe, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Fui!